O futuro da mobilidade deverá ter carros autônomos, voadores, elétricos e conectados. Mas para que toda essa tecnologia funcione em conjunto, o entorno precisa estar preparado para recebê-la. Empresas de diversos setores estão trabalhando no desenvolvimento de cidades inteligentes ou conectadas. Nelas, os carros poderão se comunicar uns com os outros, com casas, com estabelecimentos comerciais e até com postes. Com isso, haverá melhoria na qualidade de vida, redução nos acidentes de trânsito e até na poluição em grandes centros urbanos. Até 2050, a estimativa é de que 70% da população vive em centros urbanos. Por isso, deixar as cidades mais inteligentes é fundamental. Nelas, a recarga do carro elétrico poderá ser feita por indução, com dispositivos instalados sob as faixas das vias. A realidade aumentada permitirá exibir, na tela da central multimídia dos carros, imagens das vias captadas por câmeras instaladas nas cidades. Isso vai dar mais informações para que o veículo possa se guiar sem precisar de motorista. Carros enviarão uns aos outros dados sobre vagas de estacionamento disponíveis. E o sistema de transporte público ficará mais eficiente e inteligente, pois a conectividade permitirá ao usuário acompanhar rotas de trens, metrô e ônibus em tempo real. Entre as iniciativas de cidades inteligentes pelo mundo, a mais famosa é a de Gouven, aos pés do Monte Fuji, no Japão. Prevista para ser inaugurada em 2021, a Cidade Experimental Conectada será a lar de 2 mil funcionários de sua idealizadora, a Toyota, e também de seus familiares. A Cidade Laboratório vai empregar conectividade, inteligência artificial e robótica.